Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e este é um canal voltado a aprender a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que vocês devem fazer para ter uma redação nota mil. Para você ter uma redação nota mil, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma redação que tirou nota mil no Enem e nós vamos corrigir essa redação, você vai ver o caminho das pedras para você também tirar a sua nota mil. E se você quiser um plano de estudo, uma grade prontinha para o seu estudo de Enem, seja se você estuda só pela manhã, se você estuda só pela tarde, ou se você tem o dia inteiro livre, ou se você trabalha e estuda só à noite, eu preparei várias tabelas e uma delas vai se encaixar para você. Basta você clicar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo vai ter um link e esse link você vai deixar o seu e-mail e eu vou te mandar lá no seu e-mail as planilhas para você ter o seu planejamento de estudo de Enem, tá certo? E agora vamos comigo que eu vou mostrar aqui, vou botar a tela aqui, a nossa redação nota mil e nós vamos corrigir junto essa redação e você vai saber o caminho das pedras dessa redação. Vamos lá aqui. Então vamos lá, eu peguei essa redação, é sobre a mulher, então nós vamos ler aqui, da teoria prática, o título. Eu vou ler a redação e depois nós vamos analisar essa redação. Desde o iluminismo, já sabemos ou deveremos saber que uma sociedade só progride quando se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, vão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionados à violência física, moral, psicológica, sexual contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. A questão emocional, ou seja, o medo, é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias. Muitas vezes, a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, fora do âmbito familiar, são instrumentos de perpetuação da violência, o medo de uma retaliação do agressor e a vergonha social, o que desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave na manutenção de qualquer democracia. Em uma análise mais aprofundada, devem ser considerados fatores culturais e educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado, secundário. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A patriarcal cultural verde-amarela, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios do iluminismo e da Revolução Francesa. Nesse contexto, é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. Torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas. E não apenas um belo discurso. Ao poder judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias, cumprindo assim o seu importante papel social. A escola, instituição formadora de valores, junto às ONGs, deve promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez dessa forma, a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história, e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática e não apenas em teoria. Richard Wagner Caputo Neves foi o autor dessa redação, que tirou nota mil. Vamos à nossa análise da redação. Veja, pessoal, começa a redação com a alusão, e a alusão traz uma daquelas, daqueles marcos revolucionários, do qual eu falei que é importante a gente saber, que são as revoluções liberais, que a gente pode citar o iluminismo, a revolução francesa, a independência dos Estados Unidos. Podemos citar também a Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra bem antes, e com isso a gente faz uma alusão, contextualizando historicamente. Também podemos fazer essa alusão, essa contextualização, com as revoluções sociais, a Revolução Mexicana, a Constituição de Weimar, ou então com o pós-guerra, a Declaração de Direitos da ONU, em 1948, a Constituição Alemã de 1950, dependendo do que a gente for tratar na nossa redação. Então veja essa alusão aqui, desde o iluminismo já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade só progrede quando se mobiliza com o problema do outro. No entanto, veja, conectivo, começa a tese, a promessa, falar das desigualdades materiais das mulheres. Então essa foi a tese aqui. E aí depois, ele dá o encaminhamento do que vai abordar, que é aqui no finalzinho, onde ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Então ele vai abordar as causas. Lembra que a gente vai colocar no argumento 1 e no argumento 2, ou duas causas, ou uma consequência, ou duas consequências. Então aqui ele já vai abordar duas causas. E aí vamos para o argumento 2. Qual a primeira causa? Em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias, ele está contextualizou com dados de fato notório ou do texto motivador. No caso, o texto motivador fala da Maria da Penha e o texto motivador diz que aumentou o número de denúncias. Então ele colocou, contextualizou, aí lança o argumento. A questão emocional, ou seja, o medo é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias. Então uma das causas do mal também é essa. Então ele lançou o argumento e agora em rosa ele aprofunda. E aí depois ele aprofunda. Bem como a gente colocou lá no nosso... na nossa aula específica sobre o desenvolvimento. E veja que ele faz a mesma coisa no outro parágrafo. Só que aí ele inverte um pouquinho. Primeiro ele lança o argumento. Vamos ver o segundo parágrafo aqui. Em uma análise mais aprofundada deve de ser considerado fatores culturais, educacionais e brasileiros. Então primeiro ele falou da questão psicológica lá, que desencoraja, o crescimento das denúncias não contribuiu. Agora ele lança o argumento que são fatores culturais e emocionais. Aí ele aprofunda, aprofundou, e depois ele fez uma contextualização com um dado histórico. Veja assim, a patriarcal cultura verde e amarela durante muitos anos foi de encontro aos princípios do iluminismo e da Revolução Francesa. Nesse contexto é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. Ele já aprofundou e é que ele fez uma coisa bem interessante, que ele deu um fechamento do argumento 2 e ao mesmo tempo ele abriu para a conclusão. E aí vamos lá na conclusão. A conclusão é aquilo ali, concluir com o conectivo de conclusão o que? O problema e depois dar a solução. E a solução é quem, como, o que e por que e aí dá o fechamento. Vamos dar uma olhadinha aqui? Torna-se evidente, portanto, concluiu o que? O tema proposto. E aí lembra que a solução é importante colocar bem definido, não botar uma solução vaga? Olha aqui. Ao poder judiciário cabe fazer as leis já existentes, oriunda, fazer valer as leis já existentes, aliás, oriundas de inúmeros discursos democráticos. Então, as leis estão ali, a Maria da Penha é a lei e ela existe e cabe ao poder judiciário fazer valer essa lei. Então, está ali o que, como, fazer valer a lei e o porquê para resolver o problema. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias. Então, a mídia tem que engajar, está a solução, quem também é a mídia e deve, como, abordando a questão, instigando mais denúncia e com que finalidade para cumprir o seu importante papel social. Outra solução que ela deu, aí entra a solução genérica, lembra que a gente falou das soluções genéricas para complementar uma solução principal que é importante, que entra conscientização, que entra entes como relacionados à educação, governo, conscientização. Então, é o que ele botou. A escola, instituição formadora de valores, junto às ONGs, deve promover palestras, bem definido, que é palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. E aí, depois, o fechamento. Talvez, dessa forma, a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática e não apenas em teoria. Perfeito. Concluída, a redação do Richard Wagner Caputo Neves tirou nota mil e seguiu exatamente aquele cronograma que a gente havia instigado vocês. E é interessante que eu fui atrás de redações depois de montar a nossa aula e fiquei muito feliz de encontrar essa redação. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma